A insulina é utilizada no tratamento de pacientes com diabetes para o controle glicêmico. Para facilitar sua aplicação, foi desenvolvida uma caneta, na qual pode ser inserido um refil contendo 3 ml de insulina, como mostra aí a imagem, tá? Então 3 ml. Para o controle das aplicações, definiu-se a unidade de insulina como 0,01 ml. E antes de cada aplicação, é necessário descartar duas unidades de insulina de forma a retirar ali possíveis bolhas de ar. A um paciente, foram prescritas duas aplicações diárias. 10 unidades de insulina pela manhã e 10 na noite. E aí ele pergunta qual o número máximo de aplicações por refil que o paciente poderá utilizar aí a dosagem prescrita. Certo? Então, ó, o refil tem 3 ml. E ele vai gastar 0,02 ml em cada aplicação, para tirar o ar. Certo? E ele tem que usar 10 unidades, ou seja, 0,10 ml por aplicação. Beleza? Então, ao total, ele vai gastar 0,12 ml por aplicação. Já aqui é o 10 que foi prescrito, mais os dois que ele sempre perde. Beleza? Se o refil tem 3 ml e ele gasta 0,12 por aplicação, para eu saber quanto que ele vai precisar, é só eu pegar o 3 e dividir por 0,12. Beleza? Então, para eu fazer essa conta aí mais simples, multiplico aqui por 100 para fugir de número decimal, né? Que eu sei aí que muita gente não gosta. Então, eu vou ficar aqui com 300 sobre 12, que vai dar aí 2, 5. Então, ele vai conseguir aí 25 aplicações, aplicações, 25 aplicações com esse refil aí de 3 ml. E 25 a letra A de animal. 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 E 25 a letra A de animal.